Os convidados, e nós há cerca de 6 anos que participamos sempre aqui nas festas, é com muito gosto. Até porque hoje tiveram também a participar mesmo, não é? Tivemos, sim, tivemos em palco, foi muito bonito, os meninos ficaram muito satisfeitos, nunca tinham pisado assim um palco tão grande. Houve alguns que até se assustaram com o som, porque é uma coisa muito forte que nós fazemos em ambientes mais pequenos, em auditórios, e acho que correu bem, portanto as pessoas gostaram. E o Grupo Coral, como é que está? Quer dizer, pronto, com este último mês tem sido um bocadinho complicado para nós, com o falecimento da Dona Odete, mas nós prometemos todos que íamos para a frente e que íamos deixar o nosso cor e a Dona Odete muito orgulhosa, portanto eu tenho tido muita ajuda do Coral Juvenil, que já são meninas que estão aqui há mais tempo que eu, portanto há aqui meninas que estão cá desde os 5 anos, têm agora 21, 22, portanto nós estamos com força para continuar isto para a frente e para ficarmos cá mais 30 anos, porque este ano estamos a festejar os 30 anos do Coral. Aqui estão neste stand mais para se darem a conhecer ou para angariar fundos? Também para angariar fundos, temos aqui alguns jogos, temos uma pequena cremesse com uns brindes que nos ofereceram, estamos a fazer publicidade, temos inscrições, mas mais no sentido de chamar as crianças aqui, tirarem umas fotografias e conhecerem o nosso corpo. Para poderem ingressar no coro? Exato, exato. Quem sabe, não é? Já tivemos aqui duas ou três inscrições hoje, assim as mais pequeninas, vamos lá ver se vêm, para nós tentarmos aumentar. Gravaste um trabalho há pouco tempo? Sim, mas é um projeto da Sol, portanto canções infantis e com a minha banda também, portanto eu também escrevo para o coral. Como é que fazes para nós podermos adquirir esse trabalho? Está ainda em fase de masterização, portanto ainda não saiu para fora, há de sair por volta de outubro, novembro, também vai ter a participação do coro, portanto numa ou duas músicas eles vão cantar connosco, pronto, depois há de sair aí. Depois aviso e vem fazer uma entrevista. Ó Joana, um grande beijinho, obrigado. Obrigada eu.